Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! João Dória vai liderar a esquerda? Lideranças expressivas da esquerda brasileira têm proposto uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, para derrotar o neofascismo e o autoritarismo. Um grande guarda-chuva pela democracia, que abriga setores distantes, como a própria direita ou centro-direita democrática e a esquerda democrática. Uma dessas lideranças é o governador Flávio Dino do Maranhão. O mais importante em política é termos diálogo entre todas as forças políticas. É isso que compõe o parlamento, para isso chama-se parlamento, ou seja, parlamentar, falar, negociar. Ninguém sai da sua posição, mas trata o outro com civilidade, que é uma coisa que Bolsonaro e seus asseclas se negam a fazer. Mas existe, posta na mesa, uma proposta de frente ampla. Logo após o golpe militar de 1964, Carlos Lacerda, golpista arrependido, ao perceber que o país caminhava para uma ditadura militar e perdendo sua chance de poder, procurou João Goulart, Cassado e Juscelino Kubitschek para uma frente ampla de forças democráticas contra a ditadura. Em 1965, imediatamente, a ditadura baixou um decreto proibindo a frente ampla e ameaçando os três com prisão. João Goulart já estava no Uruguai, mas haveria uma ordem de prisão expedida contra ele. E aí a frente ampla da época não prosperou, só veio a prosperar na campanha das diretas já, que reuniu no Palanque, reuniu nessa campanha das diretas, os mais diversos matizes da política brasileira contra a ditadura militar. Hoje volta na agenda a proposta de uma frente ampla para derrotar Bolsonaro e as forças fascistas que querem dominar o país, o obscurantismo, as trevas. Mas acontece que hoje o João Dória dá um passo muito grande em direção à frente ampla. Ele diz que o momento da pandemia permite a aproximação da direita, do centro-direita, com a esquerda, numa grande manifestação do que ele chama de centro democrático, a construção do centro democrático, que englobaria a esquerda, a direita, o centro-direita, e ficaria onde for apenas a extrema-direita e a extrema-esquerda. Essa é uma proposta clara, uma chamada clara para uma frente ampla. Ao escolher João Dória como seu inimigo principal, Bolsonaro o transformou numa liderança expressiva. Deu a ele autorização para se opor a Bolsonaro claramente. E claro, como governador de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, maior economia do país, João Dória tem uma força política e econômica gigantesca, capacidade de liderança pelo Estado que representa. A gente pode não torcer o nariz para ele, pode dizer que ele é tão de direito e tão safado quanto Bolsonaro. A questão é que João Dória vem com tanta força e com tanto peso, que a esquerda desarticulada não consegue, talvez, fazer frente a ele. Ele está tentando cooptar a esquerda. Quando ele propõe um centro democrático que inclui a esquerda, ele está puxando a esquerda para a área de liderança dele. Vai competir a esquerda, já que a proposta de frente ampla foi lançada pela esquerda e, portanto, a esquerda vai aceitar compor com João Dória. Provavelmente vai aceitar compor com João Dória. Mas vai competir a esquerda manter a luta. Fazer a frente ampla, mas sem abrir mão dos pontos de luta da esquerda. A defesa dos trabalhadores, dos salários, de condições de vida, de bem-estar social, de liberdade democrática, de expressão, funcionamento dos partidos, respeito ao Congresso, respeito ao Supremo. São posições dos partidos de esquerda. Que terão que ser lutadas, mantidas dentro da chamada frente ampla com a direita. Uma direita que vai de Rodrigo Maia ao Colúmbria, João Dória ao Huitzel. Traz todos os governadores do Nordeste e alguns do Sudeste. Para dizer a verdade, pode trazer todos os governadores. A proposta da frente ampla, eu acho realmente que é a única forma que nós temos de tirar Bolsonaro. A esquerda sozinha não faz verão. A esquerda no Brasil tem, quando muito, 30% dos votos. E tem um peso muito pouco significativo nesse momento de descenso da luta dos trabalhadores, de descenso da luta revolucionária. Na luta por grandes transformações econômicas e sociais no Brasil. A luta principal, a luta central hoje é a defesa da democracia. É impedir a instalação de uma ditadura neofascista de caráter autoritário, comandada por Bolsonaro e pelos seus generais. Mas, com muito cuidado, para a gente não virar satélite de João Dória. Para a gente entrar nesta frente ampla que é proposta por nós mesmos da esquerda, com altivez, com dignidade e mantendo a nossa identidade. Senão, João Dória será o grande líder da esquerda no país. Que ironia. A política é como nuvens. Muda a cada momento. E nos causa muitas surpresas. Que ironia. De toda forma, estamos começando a caminhar para um grande acordo nacional para tirar Bolsonaro. Antes de encerrar, eu quero dizer a vocês que todos os dias, às 13 horas, 13 horas, hora do Brasil, nós estamos fazendo, pelo YouTube, uma roda de conversa, com vários jornalistas e com minha presença também. São conversas e discussões muito proveitosas. Uma hora de duração. No YouTube, às 13 horas, procurem pelo canal Oswaldo Bertolino. Vou repetir, Oswaldo Bertolino. E aproveitem a oportunidade de assistir um debate proveitoso e esclarecedor. No mais, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.